E apesar de não ter cumprido sua principal missão, que era encontrar os mortos e desaparecidos da ditadura, a Comissão da Verdade entregou o seu relatório final. O documento, apresentado ontem com pompa e circunstância, apontou 377 possíveis culpados por violação aos direitos humanos, entre eles, os cinco presidentes do regime militar, ministros, militares e policiais. Inconformado, um dos citados, o general Newton Serqueira, levantou uma questão delicada em entrevista à Folha. Disse ele, abre aspas, sou eu que cumpri a lei que violei os direitos humanos e os terroristas são o quê? Inclusive a terrorista que é a presidente do país, fecho aspas. Para essa pergunta, ele não obteve resposta e provavelmente não a terá. Quando foi criada, a Comissão da Verdade decidiu apurar apenas um dos lados da história, por razões um tanto óbvias, optou por não investigar os crimes cometidos por grupos armados de oposição ao governo, como o Colina e a Vanguarda Armada Revolucionária, ambos integrados pela hoje presidente Dilma e que pretendiam, à época, implantar no Brasil uma ditadura comunista. Pelo andar da carruagem, os crimes praticados pelos revolucionários de esquerda permanecerão à sombra da verdade. Entre as 29 recomendações da Comissão da Verdade, há uma que propõe medidas judiciais contra os agentes públicos que, segundo o relatório da Comissão, cometeram atos de violação aos direitos humanos. Acontece que, de acordo com a lei da anistia, aquela que garantiu a redemocratização do país, nem os terroristas de esquerda, nem os torturadores da ditadura poderão responder por crimes pregressos praticados durante os anos de chumbo. Para o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, a lei, que já foi considerada válida pela Suprema Corte, não pode ser revisada. Segundo o ministro, abro aspas, anistia é esquecimento, virada de página, perdão em seu sentido maior e para os dois lados. Fecho aspas. Da mesma opinião, comunga Ives Gandra Martins, o renomado jurista, sustenta que a lei de anistia não pode ser revista por duas simples razões. Primeiro, porque ela abrangeria todos os crimes, sem excetuar nenhum. E segundo, porque a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o acusado. Os crimes da ditadura não podem jamais cair no esquecimento. Porém, há outros que também precisam da nossa atenção. Preocupado com os desdobramentos da Operação Lava Jato, o ministro Marco Aurélio Melo foi pragmático, aspas, vamos consertar o Brasil para o futuro, não para o passado.